Olá, meninas e meninos! Bom, o vídeo da semana é um vídeo especial do Dia dos Namorados. Eu gravei pra vocês três dicas de presentes simples e baratos pra você presentear a sua amada ou o seu amado. O primeiro presente, a primeira dica de presente, foi uma caixinha que eu dei o nome de caixinha do amor, porque é uma caixinha onde ela vai... vai ter dentro dela os motivos de você amar aquela pessoa, né? A segunda dica de presente é um cartão um pouco diferente para o Dia dos Namorados. E a terceira e última dica é uma sobremesa simples também para o Dia dos Namorados, pra você presentear a sua amada ou o seu amado de uma forma simples e barata, e que vai lembrar a data, lógico. Só pra lembrar, eu peguei essas ideias em alguns vídeos, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos vídeos que eu assisti, mas eu peguei a ideia e modifiquei, fiz do meu jeito. E vocês podem fazer a mesma coisa, assistir o vídeo e modificar alguma coisa, ou se não, fazer do mesmo jeito, enfim, fica a critério de vocês. Eu assisti, modifiquei algumas coisas e resolvi mostrar pra vocês em vídeo essas três dicas de presente. E agora, chega de papo e vamos lá conferir o passo a passo dessas três dicas simples e baratinhas pra você presentear a sua amada ou o seu amado. O que a gente vai precisar? De uma caixinha. Em primeiro lugar, eu peguei essa caixinha de madeira aqui pequenininha, ó, tá vendo? Também vamos precisar de tinta. Eu comprei essas duas cores aqui, vermelho e preto, ainda não decidi qual que eu vou usar. Glitter, que ainda não sei se vou usar, mas eu tenho mesmo assim. Um recorte de papel do tamanho da caixa. Você pode colocar a caixa de molde em cima da cartolina, né, enfim, e cortar com estilete. Aí depois eu só cortei as beiradinhas aqui, ó, tá vendo? Fitinhas. Muitas fitinhas. Desse tamanho assim, ó, que é onde a gente vai escrever. Um pincel pra fazer a pintura. E vamos começar. Bom, pra começar a gente vai colar o papel aqui em cima da caixa, né, da tampinha, quer dizer. Eu não sei com que cola eu vou testar porque eu não tenho cola própria de madeirinha, sabe? Eu tenho duas madeirinhas de cola, vou ver qual que vai pegar, né? Tenho essa daqui que é uma cola pra colar em tecido. Não sei se vai pegar, mas eu vou fazer o teste. Aí vai ficar assim, ó, como vocês podem ver. Deu trabalho? Deu. Essa cola aqui é péssima, então se tiver uma cola própria é melhor. Agora, a gente vai pegar o mesmo pincelzinho que a gente usou e vai pintar as beiradinhas da caixa. Bom, depois de ter pintado aqui, ó, tá vendo? Eu pintei a beiradinha da caixa e pintei aqui onde ficou o negocinho preto. Agora eu tenho que deixar secando, né? Porque a tinta tá bem fresca. Enquanto isso eu vou fazendo o restante. Agora nesses papeizinhos pequenos, a gente vai escrever o motivo pra gente amar a pessoa. Porque aqui na frente a gente vai escrever. Amo você porque... Três pontinhos. Aí aqui dentro dos papeizinhos a gente vai escrever os motivos, né? O porquê você ama o seu namorado. Aí são todos esses que eu fiz escrito. Agora a gente vai dobrar e colocar tudo dentro de caixinha. Bom, depois que eu esperei secar, ó, tá vendo? Bom, vocês podem ver, já tá seco. Aqui na frente, na parte preta, a gente vai escrever amo você porque... E três pontinhos. Pra fazer sentido nas frases que a gente colocou aqui dentro. O que significa? Amo você porque... Vou dar um exemplo. Você é especial. Você é maravilhoso. Você é isso, você é aquilo. Entendamos? Então por isso que eu vou escrever amo você porque... Três pontinhos. Tchau, tchau. Amém. Amém. Ó meninas e meninas, aí ficou escrito assim ó, amo você porque, três pontinhos, aí eu coloquei um pouco de glitter aqui na lateral, agora tô esperando secar né, aí na caixinha eu fiz alguns enfeites com glitter, fiz umas bolinhas aqui embaixo, preenchi as laterais, eu poderia ter pintado mas eu gostei mais assim, pra deixar só a caixinha chamando a atenção, e aqui dentro tem os papeizinhos, aí eu vou colocar ou alguns chocolatezinhos aqui, ou talvez umas bolinhas aqui dentro também, e esse ficou o resultado, ó a tampa da caixinha, tá vendo que foi pintadinha, e aqui a caixinha, eu coloquei alguns chocolates aqui dentro, os papelzinhos, e aí depois só tampar, e fica assim, o resultado. Bom, isso aqui a gente vai precisar, de uma folha, uma folha não né, uma cartolina, cortada nesse formato assim, tá vendo, parece um livrinho. Então, a segunda coisa que a gente vai precisar é uma cola, eu peguei essa cola em bastão aqui, porque eu acho melhor, pra colar né. O outro item que a gente vai precisar é uma caneta, eu peguei essa caneta aqui, que ela é, esqueci o nome, é marcador permanente, que é aquelas de ponta fina, ó, tá vendo. Não faz ficar marcada atrás da folha, né, então, esta caneta aqui, eu peguei na cor preta, a segunda coisa que a gente vai precisar é de uma régua, a régua básica, um negócio pra fazer furo em papel, tá vendo, ó, sai a bolinha, um coração, vocês decidem se vocês têm um negócio pra cortar o coração, eu recortei um, e por último, uma fitinha, essa aqui é fitinha de papel de presente mesmo, pode ser com barbante, enfim, com o que vocês estiverem na casa de vocês. E agora, vamos ao passo a passo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser um furo aqui no papel, eu vou marcar, pra ficar mais fácil de saber o lugar que eu quero, opa, fazer o furo, né. Então, vamos lá, vou medir. Prontinho, ó, tá vendo. Aí aqui ficou o furinho, que é onde a gente vai passar o barbante, o lacinho, enfim. Então, agora, a gente vai escrever dentro. Aqui na capa, na frente, ó, eu vou escrever Feliz Dia dos Namorados, abre, aqui, né, abra, e vou escrever a data também. Vamos lá. E aí E aí Tá vendo, ó? Aí ficou assim Desse jeitinho Agora eu vou escrever por dentro Vou escrever aqui nessa parte Amo, vou deixar um espaço pro coração e vou escrever você Amo, vou deixar um espaço pro coração e vou escrever Se inscreva no canal. E ficou assim por dentro. Eu fiz esses detalhezinhos aqui no coração. E agora, só fechar com o lacinho, com a fitinha, enfim, com o barbante. E aí ficou desse jeitinho. Bom, meninas e meninos, agora o último faça você mesma. Faça você mesma, enfim. Vai ser um docinho super fácil de se fazer. E o que vai precisar? Eu comprei uma caixinha, mas não há necessidade de comprar uma caixinha, né? Pode ser um embrulhinho transparente pra colocar, enfim. Mas eu achei bonitinho e comprei essa caixinha aqui. Vai precisar de confete, da cor que vocês quiserem. Eu comprei o vermelho, por causa da cor, né? Cor da paixão, enfim. Que lembra o dia dos namorados, né? Comprei dois bombons ouro branco, porque meu namorado gosta de chocolate branco. E aí também fica a critério do gosto da sua amada ou do seu amado. Chocolate preto, chocolate branco, enfim. A mesma coisa com a barra de chocolate também. Eu comprei a chocolate branco, mas aí vocês compram o sabor que a pessoa que você for dar gosta, né? E cortei quatro corações. Porque são dois bombons e são dois corações pra cada bombom. No passo a passo vocês vão entender melhor. Então agora eu vou derreter o chocolate, colocar o granulado num recipiente e vou mostrar pra vocês o passo a passo. Bom, agora eu vou abrir os bombons, né? Aí eu esqueci de mostrar pra vocês, mas a gente também vai utilizar dois palitos de dente. Um pra cada bombonzinho. Agora a gente vai pegar o chocolate e vai passar no bombom. Agora, molha no granulado. Depois de ter passado o chocolate e o granulado, agora a gente vai colocar os corações. E a gente vai colar não inteiro, mas metade. Pra que o meinho sobra um espaço pra entrar o palito. E esse é o resultado final. Tá vendo? É o bombom. Com o granulado e o chocolate derretido pra grudar, né? E o coração colado aqui em cima. E esse fica o resultado. Aí, eu coloquei dentro da caixinha, ó. Coloquei lá no fundo, ó. Tá vendo? E coloquei também bis. E aí, esse ficou o resultado. Bom, meninas e meninos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostado das três diquinhas. E só pra lembrar, vocês podem também dar tanto esses três presentinhos juntos com outra coisa, né? Com alguma camiseta. Se for uma camiseta, blusa, enfim. Calça, se for homem, mulher, short, se for mulher, se for homem, enfim. Alguma coisa também a mais que a sua amada ou o seu amado vai gostar também. Mas essas três dicas, elas lembram a data, né? Porque eu acho isso bacana, eu acho isso legal no dia dos namorados. Você dá alguma coisa que faça lembrar o dia. Alguma coisa feita por você, alguma coisa que você tenha comprado. Além de algum outro presente. Mas sempre dando alguma coisa também que lembre a data, né? E no meu caso eu vou dar essas três lembrancinhas que eu fiz. Mais um presente à parte que eu ainda não decidi o que vai ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha dado pra entender tudo certinho, passo a passo. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. E é isso, meus amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. Ah, e não se inscrevam se não se inscrever aqui no canal, aqui embaixo. Compartilhar o vídeo. Seguirem meu blog, minha fanpage. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Deixem suas gestões de vídeos aqui embaixo que vocês querem ver no canal. Eu olho todas, eu marco todas, eu deixo tudo anotado. Pra ir gravando com o tempo. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!